E aí pessoal, empresa de aguari, batendo aqui agora a tarde, olha o que que saiu, aí, a isca artificial lambari, varinha speed prime, 6 a 10 libra, 5 a 14 gramas, a estreia da carretilha casting, né, Zephyr, carretilinha também muito boa, muito leve, conjuntinho muito leve, e saiu lambari na isca artificial, show de bola, né pessoal, a isca reprise, 4 gramas e meia, 6 centímetros, isquinha top, até lambari pega, aí pessoal, show de bola, valeu.